Oras, por que usar uma mulher, uma virgem, para nos trazer o salvador, o fruto bendito, a salvação? A vida eterna? Não foi outrora o mundo putrificado por causa de uma só mulher? A podridão do fruto não veio por Eva? A perdição e não perdemos o paraíso? Por que Deus não poderia usar uma mulher novamente para apagar as obras da serpente e pisar na cabeça do maligno? Pois bem, sabemos que Deus é justo em tudo, por isso usou Maria para nos trazer o salvador, o paraíso e a vida eterna, para desfazer tudo aquilo que Eva fez.